Hoje, 10h30 da noite. Nádia, paz e amor. Tô tentando. Tem certeza, Nádia? O que eu tenho pra falar é uma cara, eu falei na sua cara. E você não vai me tirar do sério, não. Eu sou piveta. Eles estão afobados, estão nervosos, flor da pele. Calma, galera. Afinal, que dia é hoje, Valesca? É, a festa é neon. Olha o dinheiro, tudo no estilo neon. Ilha Record.